Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui, eu já convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, ajude a mídia independente, se inscreve aí no canal, é muito importante pra gente que você se inscreva no botãozinho vermelho, ajude o nosso canal acionando também a notificação no sininho e deixando aquele like maroto no vídeo, a gente já começa, já começa com o Thiago Maia, né, acabando com a polêmica, acabando com o mimimi, Thiago Maia explicando a situação aí do canal Zico 10, onde ele falou de questão de falta, de bater falta e tal, muita gente polemizando, ele já trouxe, né, já fez a postagem no Instagram, a gente já tá trazendo pra vocês aqui a declaração do Thiago Maia, falando também da recuperação dele aí, da questão da operação e ele retornando, se Deus quiser, antes do prazo. Ai meu Deus, é incrível, incrível como as pessoas, algumas né, vão geral analisando, gostam de fazer polêmica na mais em cima do Flamengo, gente, a minha entrevista com o Zico, foi uma entrevista maravilhosa, uma entrevista sensacional, que a gente riu muito, e umas partes, uma das partes que a gente mais riu foi sobre asfalto, né, que tão saindo aí, ah, os caras não deixam o Thiago bater falta, cara, eu falei isso num tom de brincadeira, porque no Santos era assim também, entendeu, não é que os caras não deixam, eu falei que eu vejo os caras batendo falta e sei que eu posso bater falta, mas eu não peço, porra, respeito, eu sei que tem cara mais qualificado, cara, mais tempo de clube, e eu tenho que respeitar, não é que eles não deixam, na verdade, nunca pedi, na verdade, entendeu, e eu brinquei, ah, já que o Zico mandou, agora eu vou chegar lá e pedir, foi nesse tom de brincadeira, cara, para de fazer polêmica em cima do Flamengo, pelo amor de Deus. Também que tudo acontece no Flamengo, explode, né, até porque é um grande clube com uma grande torcida, então, gente, não tem nada de polêmico, não tem nenhuma briga no clube, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos torcer para o nosso Mengão, né, e eu tô feliz porque minha recuperação tem sido ótima, como eu falei, e tô feliz, então, sem polêmica, não tem ninguém não deixando aqui eu bater falta, isso foi só um tom de brincadeira até então, na entrevista, tá, galera, por favor, pelo amor de Deus, sem polêmica. Então, essa declaração que vocês acompanharam aí do Thiago Maia, ele jogou nos stories, né, do Instagram dele, e já viralizou, e a gente vê que ele tenta minimizar qualquer situação de polêmica, né, já deixa claro que foi em tom de brincadeira, inclusive depois disso fui lá acompanhar no canal do Zico, eu tinha apenas visto as declarações que a Isa tinha decupado, ela tinha assistido, ela tinha escrito tudo que o Thiago Maia falou, e ele, inclusive, toca no assunto que também a gente veio trazendo mais cedo, que ele tá se recuperando bem, né, que as coisas estão acontecendo, que ele deve, inclusive, se recuperar em seis, sete meses, ou até menos, né, eram esperados oito meses para a recuperação dele, mas ele pode se recuperar antes, e aí, quem leu, por exemplo, o que ele falou, escrito, entendeu de uma forma, mas se você vai no canal, vai no canal Zico 10, você vê que era brincadeira, e eu acho que alguns jornalistas usaram como se ele estivesse chancelando a questão de panela e tudo mais, e não, era uma questão de brincadeira, e ele, inclusive, né, Isa, deixou claro que ele já tinha isso no Santos, e eu falei isso ontem, panela, todas as equipes do mundo têm, a panela nada mais é do que afinidade, jogadores de um grupo que tem mais afinidade com o outro, a partir do momento que um técnico chega e ele passa a acatar mais um grupo do que os outros, errado está o técnico, errado está aquele cara que deixa um grupo dominar ele, agora, panela é uma coisa normal, todos os clubes têm, em 2019 tinha, em 2019 tinha, ele é um todo campeão, só que ninguém falava nada, não era pauta, porque o Flamengo estava ganhando tudo, agora, para polemizar, para trazer problema, para tumultuar, essa questão da panela foi levantada, eu acho que você falou muito bem, Gabriel, uma coisa é ter panelas, ter grupos de jogadores que têm mais afinidade com outros, isso é normal, agora, quando o técnico dá um aval para um grupo, mais do que dar aval para outro, aí é onde entra o problema, onde o Flamengo pode se perder, né? Exatamente, exatamente, e aí a gente teve aquela situação do Arrascaeta, tiveram coisas que aconteceram, agora, dizer que um grupo comanda horário e etc e tal, eu não acredito nisso, e digo mais, se o Rogério está aceitando esse tipo de coisa, o erro não é da panela, não é dos grupos, o erro é de quem se deixa dominar, o Domi não se deixava dominar, por mais que todos os problemas que ele tivesse, que se queimou por falar que foi sorte, 2019, aquela coisa toda, o Jorge Jesus jamais se deixou dominar, então, o problema é do Rogério, que teve problemas lá no Cruzeiro, veio para cá, parece que assustado com o que aconteceu no Cruzeiro, e rapidamente quis se prender a um grupo, se é que isso realmente está acontecendo, fala isso. Uma informação que acabou de ser publicada pelo All Sport, pelo jornalista Léo Burlar, sobre a venda, o acerto do Lincoln, na verdade não foi venda, tem a cláusula da venda que o Flamengo pediu, para que tenha uma cláusula, que se o jogador atingir um número determinado de partidas, que o clube tem essa obrigatoriedade para comprar o jogador, e ao que tudo indica, de acordo com as informações que foram publicadas pelo portal UOL, pelo jornalista Léo Burlar, o jogador e as partes assinam a sua transferência para o Bisseu Cobb do Japão, entre hoje, dia 14, e amanhã, falta apenas o envio dos documentos para que o negócio seja 100% selado. Então, como foi uma preferência do Lincoln, o Lincoln que optou por acertar a transferência para o Bisseu Cobb, apesar também do interesse do Cincinnati, vale lembrar que o Cincinnati também estava nessa briga, nessa disputa pela transferência do Lincoln, mas afinal, o Bisseu Cobb, que conseguiu acertar a transferência, e então, de acordo com as informações do Léo Burlar, do UOL Esporte, as partes vão assinar, tudo vai ser acertado, finalmente... Aleluia! Aleluia! Finalmente, entre hoje e amanhã. Então, o Lincoln... Entre hoje e amanhã? Então, mais um, ó, ó, mais um. Aleluia, né? Eu acho, assim, que isso vai ser bom tanto para o jogador, né, quanto para o próprio Flamengo. O jogador que nem estava mais treinando pelo Sub-20, o Flamengo deu folga para o jogador para ele acertar toda essa situação, e agora, enfim, acerta a transferência para o Bisseu Cobb, né? Então, mais do que aleluia, né, mais do que aceitar as exigências do Flamengo, o Bisseu Cobb resolveu adquirir, em definitivo, o Lincoln, mas a gente apurou que o Flamengo continua com um percentual na venda futura do jogador, né? Ele vai estar assinando hoje ainda a transferência para o Bisseu Cobb. Vá com Deus, né? Vá com Deus, que seja muito feliz, né? E vá... E vá ajudar o Bisseu Cobb, né? A ser feliz por lá também. A gente aqui sempre tentando apurar a melhor notícia. A notícia foi trazida primeiramente pelo Léo Burlá no UOL, né? Falando que o Lincoln iria ser transferido por venda e não por empréstimo. E a gente trazendo, então, a confirmação que o Flamengo permanece com os... No caso, parte de uma negociação futura. O Flamengo recebe um percentual de uma negociação futura. Graças a Deus, menos um problema no Flamengo, né? E parece que o rapazinho ficou chateado. Fica chateado porque muitos torcedores estão comemorando a saída dele. Parece que ele não gosta muito, não. É, o Arrascareta, né? Revelou para qual time ele vai torcer na final da Libertadores. E aí gerou polêmica que eu achei totalmente desnecessária. A polêmica. Achei bobeira. Torcedores do Flamengo... Torcedor do Flamengo falando, não duvido nada dele ir para o Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, ele só falou... Não, e ele falou em seu livre, Papa, que ele vai torcer para o Palmeiras por conta de um amigo dele, né? Por causa do Matias Vinha. Pois é. Entendeu? Entendeu? Ele deixou isso claro. Deus, parabéns. E agora eu vou torcer para ele ser campeão. Não tem nem... Ele não está torcendo por um time, né? Ele fala torcer pelo Palmeiras por causa do Matias Vinha. Agora, pelo amor de Deus, aí teve... Eu vi que torcedores... Aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Um que falou assim... Porra! De ondeando e Arrascaeta, marcando ele. Os caras passaram na porta da loja do Flamengo zoando o título de 2018. O ano todo com ladainha de cheirinha. Pô, tudo bem, a gente foi campeão de tudo. Isso morreu. Mas, pô... Cadeira no campo ano passado e tu manda essa. Aí, cara... Mas ele não está pensando em rivalidade. Ele está pensando no jogador que é amigo dele. Exatamente. E ele escolheu um lado. Eu escolhi torcer para o Santos, mas o Santos está sacaneando a gente aí. O Cuca está sacaneando. Os caras estão sacaneando. E a gente sabe também como é para jogador, né? Eles se colocam no lugar do jogador. O Arrascaeta, com certeza, sabe o sentimento que foi de vencer uma Libertadores da América. E ele quer que o amigo dele desfrute desse mesmo sentimento. Eu acho que não precisa polemizar. Acho que cada um pode escolher, né? Ok. Teve mais um torcedor, Isa, que botou assim... Ele é o primeiro a pular fora quando vê que a coisa está feia. Fez no Cruzeiro e se a panelinha continuar, não duvido nada. Ele ir para o Palmeiras. Cara, eu acho que esse problema do Flamengo vai ser resolvido. O Flamengo vai se acertar novamente. Eu nunca fui pessimista e não vou ser agora. O Jorge Jesus também falou sobre a final entre Santos e Palmeiras. E irritou aí a torcida do porco. É muito mimimi, Isa. Botei até aqui. É muito mimimi. Cara, o Jorge Jesus também só falou que ia torcer para o amigo dele. Para o amigo não, para o conterrâneo dele. E ainda falou, já que eu não posso estar lá, né? Ai. Já que eu não posso estar lá, porque se tivesse, com certeza estava na final. E eles estão chamando ele de soberbo por falar isso. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. que haja um português. Ele está torcendo por um português, igual o Arrasca ainda está torcendo pelo Matias Vinha. Gente, não tem polêmica. E aí os torcedores do Palmeiras estão que estão reclamando, falando que ele está sendo soberbo. Soberba nunca acaba. Que senhor arrogante. É porque provavelmente não tem o que fazer, né? Só pode. A gente... O Tales Queiroz, Jorge Jesus nunca... Jorge Jesus deveria aprender com o Abel como é ter humildade. Cara, os caras estão revoltados. Mas realmente o Jorge Jesus, olha só, Papa, isso daí é polêmica a tropo de nada. Não, ele tem algumas coisas realmente, sabe? Mas ele tem algumas coisas realmente, algumas declarações dele que beiram a soberba mesmo. Pois é. E a outra situação que eu queria falar com você, que aí eu vi muita gente também, né? Ainda sobre o... Antes de entrar nessa questão, eu vou falar do Arrasca ainda, que ele também falou sobre a situação, né? Em entrevista ao Portal Esporte 890, ele falou que começamos bem o ano, mas fomos caindo, ficamos fora da Libertadores, Copa do Brasil, e perdemos várias partidas no Brasileirão. O clima não tem sido dos melhores. Também acho que ele não falou nada demais, ele falou a realidade, né? E agora eles têm que fazer de tudo pra mudar isso aí, reverter isso aí. E aí, eu vi muita gente comentando que a goleada que o Fluminense sofreu de 5x0 pro Corinthians, já que o Flamengo ganhou, o Flamengo do Domi ganhou de 5x0 do Corinthians, 5x1, né? 5x1 do Corinthians. E o... Ou foi 5x0? Agora não me lembro. Foi 5x0. O Corinthians ganhou... Foi 5x0. 5x0. E o Corinthians ganha do Fluminense de 5x0. Aí o que acontece? Os torcedores falam, não é possível, o Flamengo ganha de 5x0 do Corinthians, e o Corinthians já dá de 5x0 do Fluminense. Como é que o Flamengo permite que o Fluminense virar? Gente, futebol não tem lógica. Futebol não dá pra gente explicar, tá? O Brasil poderia ganhar a Argentina em 2014, a Argentina perdeu de 1x0 pra Alemanha, a Alemanha deu de 7x1 no Brasil. E o Brasil, recentemente, nas eliminatórias, ganhou da Argentina. Como é que você vai entender? Não tem explicação, né? O futebol é isso. Você pode tomar de 3x4 de um time, e esse mesmo time, que te deu de 4x0, perde pra um time que você goleou. É o que aconteceu com o Fluminense. E clássico é clássico também, né? Clássico é clássico, exatamente. Não tem nada a ver. Aí começam aquelas teses, aquelas teorias. Bem, o que prova que o brasileiro tá nivelado por baixo. O campeonato brasileiro está nivelado por baixo. Parece que ninguém quer ganhar. Essa é a impressão que a gente tem. Ninguém quer ganhar esse campeonato brasileiro. É isso. Foram as notícias aqui rapidinhas. A gente comentando também essas situações de campeonato brasileiro. Vamos estar viajando. Eu vou pra Brasília cobrir o jogo Flamengo e Palmeiras. Fico lá por uns 3 dias. Na sequência, no dia seguinte, no sábado, o Flamengo viaja. Eu vou fazer o Flamengo viajando. Não, na verdade, eu fico até o dia anterior. O Flamengo viaja. A Isa recebe o Flamengo lá em Curitiba. Cobertura dupla. Canal Paparazzo do Brunegro em Brasília. E Curitiba, a Isa recebendo depois os jogadores lá, cobrindo, fazendo tudo. Outro patamar. E a gente, graças a Outsider Tour. Outro patamar, graças a Outsider Tour. Tá passando aqui embaixo, né? Vocês estão acompanhando aqui. Vou colocar até um destaque maior aqui, ó. Pra galera poder conhecer o trabalho da Outsider. E lá também, né? É garantir seu pacote. Tá aí, ó. Siga no Instagram. Acesse www.outsidertours.com.br E veja os pacotes. Tem até pacotes pra locais sem aglomeração pra você aproveitar. E também pacotes pra volta do futebol, né? Quando o futebol tiver a volta do público, eles também tem pacotes pra torcedores que querem ver o Flamengo, mas não são do Rio de Janeiro. Então, corram lá. Tem vários preços bacanas, muito bons. E a Outsider sempre dá muita assistência pra gente, né, Papa? Com certeza. E lembrando, mais uma vez, novo horário, 7 da noite hoje, no canal Paparazzo do Brunegro 2. Aquela resenha com a Isa e os convidados, fazendo uma bancada, debatendo tudo que tá acontecendo de melhor ou de pior nas notícias do Mengão. Tem momentos que tá de pior, mas a gente dá um jeito de tentar alegrar a galera. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Se inscreve aqui. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve lá no canal Paparazzo do Brunegro 2. Muito obrigado. Saudações, Brunegro. Como é que é? Junto. Isso aqui é flamengo. Juntinho, viu? Não foi juntinho, não. Você demorou.